Quem é que estava pensando em fazer uma graduação após algum tecnólogo e não tem tempo e nem flexibilidade pra isso? Calma, galera, que o Centro da Universitária Unida chegou aqui em Toro, já tá com as matrículas abertas. E sem falar que a mensalidade, ó, cabe no seu bolso, viu, bebê? Tem mensalidades a partir de R$119,00. E sem falar, viu, que tem algumas graduações que está com 40% de desconto. Mais de 20 anos de traduções e conselho pelo médico. E você aí vai perder essa oportunidade porque eu, Raina Lima, não vou. Estou aqui analisando qual é a ser marketing ou jornalismo, né? Porque eu estou agora nessa área de blogueiragem, é o que mais eu vou. Eu estou me identificando agora, já que não tem nada sobre maquiagem, né? Porque a minha paixão é a minha vida. E sem falar, galera, que vocês vão fazer o seu horário, vocês vão assistir em qualquer lugar que vocês estejam, tá? Vai ter aulas presenciais também, também tem... Os professores são conceitos. Vai abrir aqui o Apolo em Toros também. Tem Apolo João Câmara e Macau e vai abrir agora em Toros. Então vocês vão ter todo o suporte que vocês vão precisar. Então vem pra Família Unida. Amém. Amém. O que é isso?